A cobertura da mamografia em Sergipe está abaixo da média do Nordeste. O alerta é da Sociedade Brasileira de Mastologia. Segundo a entidade, os principais motivos são pequeno número de equipamentos para a realização do exame e ainda a má distribuição dos aparelhos. Ana Aparecida descobriu que estava com câncer de mama em fevereiro de 2014. Entre o diagnóstico e a cirurgia foram 14 dias. situação rara quando se trata de câncer de mama. Mas ela só conseguiu tudo isso porque familiares e amigos ajudaram financeiramente para a realização dos exames. Minha família e amigo se reuniram e pagaram todos os outros exames para me fazer a quimio, porque eu só podia fazer a quimio após os exames. E se eu fosse depender do SUS, ia demorar muito. Então, meu tratamento ia ficar muito prolongado para me fazer. Você não sabe nem se você estaria bem hoje em dia, né? Com certeza, realmente. Isso é uma verdade. Eu não sabia nem se eu estaria aqui agora, nesse momento, se eu fosse depender dos exames do SUS. Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Mastologia, em parceria com a Rede Goiana de Pesquisa, analisaram mulheres entre 50 e 69 anos de idade em todo o Brasil e constatou que poucas fazem a momografia. O mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 70%. No Brasil, esse dado é de 24,4%. E em Sergipe, ainda mais assustador, 19,8%. Esse especialista alerta para a importância dos exames. É uma triste realidade do Nordeste, em especial de Sergipe. Nós temos mais ou menos 60% dos casos de câncer de mama de uma forma mais avançada em relação a outros estados, principalmente do sul do país, eles têm menos de 30%. Então, essas mulheres têm uma chance de cura muito pequena. A mortalidade nesse grupo de mulheres com doença avançada é muito maior. Em Sergipe, o número de mamografias é reduzido e boa parte dos aparelhos está na capital. A fila é grande e a demora para a realização, às vezes, dura meses, o que faz com que muitas desistam do exame. E quando são detectadas com câncer, já estão em um estado avançado. A Secretaria de Estado da Saúde tem 15 serviços conveniados com o SUS. Mas nem sempre a qualidade dos exames é boa. Tão importante quanto fazer a mamografia periodicamente é realizá-la num serviço que ofereça um exame de qualidade. Porque a mulher não pode ter a falsa sensação de que está protegida, realizou a mamografia, quando, na verdade, aquele exame não foi capaz de detectar uma doença que lá está.